Morbovel, mentiroso. Nossa Senhora! Ah, qual? Nós temos lado. E o Deltan Dallaiop? Ele é um bobão. Paulo Freire é uma grande inspiração. Mas isso aqui cabe numa mala? Essa é a pergunta. Tá aqui 39 quilos. Onde é que tá o Queiroz? Nenhuma pessoa fica rico sem explorar mais-valia. As maiores empresas de petróleo são empresas públicas. O Futurist, que é uma tentativa de privatizar. Quem é mais corrupto do que isso como um juiz? Ele não é a voz popular desse país. Para ter todas as informações do que está acontecendo de importante em Brasília, acesse o nosso canal. Professor Pedro Gizarro. Chupa que a cana é doce, meu filho.